É isso aí galera, quero mandar um abraço aí pra todas as meninas que tá aí curtindo os vídeos no Facebook, as carreteiros, carreteiro e a galera que curte tudo aí meus vídeos aí, um abraço aí pessoal, vamos lá na rodagem Só tem mulher bonita aí no meu Facebook Quero mandar um abraço aí pra toda a galera que tá curtindo meus vídeos no YouTube, já estamos com 700 inscritos aí galera, vamos lá, vamos lá, é mó gente Fica a dica aí, é o melhor comunidade do Facebook galera